Salve, salve galera do meu canal, mas não aqui em Botucatu, Botofest, risco da hora em um e meio E aí, Botucatu, Botofest galera Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 sal Não pode deixar de gravar Vamos mandar um som agora De um cara que infelizmente ano passado deixou a gente Som do Aldi Slay Só o branco é bonito Obrigado Obrigado